Gosta de jogar? Como? Jogos. Gosta de jogar, senhor? Myron. Prazer. Você é? Meu nome é Ken. Anda ganhando? Mais ou menos. O mercado está em alta, então. Eu pensei em gastar um crédito. Sabe como é? Eu sei bem como é. Sai da cidade, há negócios. Corre de uma reunião pra outra. Finalmente decide subir para o quarto, mas a cabeça continua mil. Os nervos estão no limite. Aí você resolve vir aqui, relaxar, marcar uma presença, apostar. Vê se dá sorte. Você lê pensamentos. Ler pensamentos, prever o futuro, isso é muito espiritual pra mim. O que eu gosto é mais físico. E aí? Ler pensamentos. Mind. Assim. Tchau. Ler pensamentos.